O programa anuncia o Fato em Foco. Entrevista exclusiva ao programa Resumo do Dia, o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Paulo Taques, falou como estão os andamentos da reforma administrativa aqui dentro do Palácio Paiaguás. Pretendemos apresentar esse projeto de reforma administrativa aos deputados da base antes de enviar a Assembleia por dois motivos. Primeiro para que eles tomem conhecimento e segundo e principalmente para que os deputados possam nos sugerir alterações, nos dar opinião daquilo que pensam. Então nós temos deputados experientes ali com vários mandatos parlamentares e mandatos de executivo, ex-prefeitos. Eles irão com certeza contribuir com essa reforma. Depois mandamos para a Assembleia. Dentro dessa nova reforma do governo deve ser criada a Secretaria de Articulação Política. E consequentemente ser desvinculada a Casa Civil, onde está Paulo Taques. Ele falou sobre esse assunto. Nós temos feito essa análise já há algumas semanas, eu, o governador e alguns secretários, da necessidade de uma, não maior articulação, mas uma maior aproximação entre o governo executivo e outros poderes, instituições e segmentos da sociedade. Podendo desvincular aí a sua pasta, né? A Casa Civil, no caso. É, essa parte também, essa parte burocrática, administrativa, está sendo analisada. São consequências administrativas de decisões de governo, né? O governador toma decisões e aí depois essas decisões vão se cascateando de maneira administrativa. Mas há sim essa visão, essa análise de termos um lado do nosso governo mais forte voltado para interlocução com os poderes e com as instituições e também com a classe política. Se realmente for criada esta nova pasta, a Secretaria de Articulação Política, dentro do governo do Mato Grossense, o Paulo Taques é um sério candidato. O nome para esse setor. Eu prefiro dizer o seguinte, nós temos já alguns nomes avaliando, o governador avaliando, mas secretário, o nome de secretário, quem define e quem anuncia é governador. Paulo Taques também falou do possível aproveitamento de deputados em novos cargos dentro da administração governamental, politizando assim a administração aqui dentro do Palácio Paiaguas. Isso já é um outro lado da reforma, né? O governador, ele tem analisado com bastante cautela, com muito carinho, a possibilidade de aproveitar nomes da classe política assim no nosso governo, ele tem feito essa avaliação. Secretário, muito obrigado pelo atendimento aqui à nossa equipe do Resumo do Dia, levando novas informações aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, um abraço, um abraço a Roberto e a todos os telespectadores do Resumo do Dia.